Oi pessoal, eu sou a Alice e eu sou a Lili e hoje estamos na parte 2 do vídeo Brincando na Praia. Na verdade a Alice vai brincar mais do que eu, sabe? Porque como eu já disse, eu sou uma boneca de pano, eu não posso me molhar. Que pena. Mas a gente já mostrou para o pessoal o que a gente mostrou mesmo no outro vídeo, Alice. Um castelo enorme. E a gente vai gravar agora fazendo esse castelo já já, né Alice? Sim, mas vamos começar? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mas peraí, já deixe o seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho da noite, pessoal, se inscreve no canal e lembre de novo. Então agora vamos começar. Alice. Oi. Fala pro pessoal que se eles quiserem ver a parte 1 desse vídeo, é só eles clicarem... Aqui embaixo no vídeo. Na descrição do vídeo tem o link e também vamos colocar no card que vai aparecer aqui em cima. Ah, aqui em cima. Muito bem, pessoal. Então leva. Hum, a Alice vai tomar água de coco. Alícia, eu acho que você precisa passar protetor, não precisa? Preciso. Vou passar. Já estou protegida e agora nós vamos comprar o baldinho. É, porque não tem como fazer um castelo de areia sem esse baldinho, né? É. Então vamos lá, Alice. Vamos. Já está indo embora, corre. Vamos lá, Alice. Olha, um monte de baldinho. Aqui também tem, olha. E aquele? Aquele é esse. Aqui, ó. Olha, Alice, esse tem muitas coisas dentro. Qual qual você vai querer? É esse. Nossa. Nossa, vim com o reladorzinho. Está bonito esse, Alice. Tá. Eu acho que agora dá pra montar, né? Dá, olha, pessoal. Dá pra te pegar. Pessoal, vocês sabiam que eu plantei misturinho pra lá na minha casa? Já estava esperando comprar o reladorzinho pra regalar. Agora eu tenho. Bonitinho, ó. Pretinho. Vamos, Alice, que sua mãe já apagou. Vamos. Vou botar essas coisas lá, né? E aí? E aí? A gente tem o primeiro monte. A gente vai... Não, a gente precisa mostrar pro pessoal o que tem aí dentro. Ah, é verdade. Eu já tô vendo um monte de coisa da madeira aqui. Eu já sei tudo que tem aqui. Eu tinha um baldinho igual esse. Eu acho que você tá passando direto, Alice. Tem bastante coisa aí, né, Alice? Tem. Pessoal, vou mostrar pra vocês o que tem. Primeiro, esse reladorzinho que eu já tirei, que ele é super lindo. Olha. Deixa eu tirar esse daqui daqui. Eu acho que ele até é uma coisa que vocês não estão conseguindo ver. O que que tem? Quero ver, Alice. Quero ver. Pera aí. Tirar esse daqui. Olha, essa foi enorme. Olha, ela tava muito bem. Olha, tem essa tapazinha aqui também. Opa, vai dar pra mim brincar também. Sim. Eva, Eva. Eu acho que foi muito baixa, porque aqui dá um barulho, né? Então eu acho que eu vou ter que gritar. Gente, a gente também tem essa peneira aqui, super linda. Esse negocinho aqui, que eu não sei pra quem quiser. É, que eu não sei o nome. Mas eu sei que é pra pegar, assim, areia, juntar tudo. Pra cavar, né? É. E pra juntar também. Olha que coelhão mais gosta. Carabinjinho rosa. Muito fofo, né? Olha. Ele é lindo, Alice. Da sua cor preferida. É verdade. Eu amo rosa. Já vai ter essa estrela do mar. Olha que linda. Linda mesmo. Bem branquinha. Ai, que bonitinha, uma tartaruga. Uma concha. Olha, branquinha também. Um patinho. E um peixinho. E o balde. E essa alça, olha, combinou até. Gostei. Ronda amarelo. Sua cor preferida. Rosa. Eu amo rosa. E, Lili, onde que a gente vai primeiro? A gente vai na água e a gente montar essa selva. Eu acho que a gente podia ir lá na água, né? Mostrar essa praia linda pro pessoal. E eu vou levar o regador pra gente encher. E eu vou tá jogando na cabeça. Vamos lá. Ah, Alice, essa água tá muito gelada, Alice. Você duvida eu mergulhar? Nessa água gelada desse jeito? Sim. Quero, é muito tímido. E aí? Vamos lá. É, foi, foi. Tadá. Gostadão. Nesse. Mariano, é tão muito boa. Bom, Alice Agora a gente já encheu o balde Vamos lá montar esse castelo Vamos Alice Porque eu estou com frio Eu sei que essa água não está pegando em mim Porque eu sou uma boneca de pano Mas mesmo assim eu estou ficando com frio Nessa água gelada Pessoal, agora nós vamos montar O castelo igual o que a gente mostrou No outro vídeo Não é igual ou É verdade, não vai ser tão grandão, né Alice? É, eu não sei se vai ser totalmente igual não Mas a gente vai tentar, né? Né? Então vamos lá Vamos Bora lá Então pessoal, galera, vamos construir Já temos água Será que a gente pegou demais? Eu acho que você vai ter que desocupar Porque o nosso castelo não vai ser no formato desse balde aí? Sim, vamos desocupar jogando aqui? Vamos, vamos Deixa eu limpar meu Deixa eu limpar meu Um pouquinho primeiro Agora vamos Agora é dele Que bagunça Olha assim Olha Agora eu acho que está na textura boa, né? Deixa eu pegar a nossa pá Que agora nós vamos fazer Queria tudo e pesado Então pessoal Olha Essa palha bem grande, olha Já encheu bastante palco Eu acho que eu poderia ter deixado nesse regador Gordinho De regar nossas plantas Também acho, Alice As plantas de papel Eu vou ter que fazer duas vezes de papel Porque tem meio que dois lados Vai ficar bem legal Vai ficar lindo Vai Deixa eu pegar essa outra fase aqui Isso Pegar esses dois aqui Primeiro Assim Assim Agora eu vou pegar assim E vou empurrar Olha como é mais fácil Viu pessoal? Como é mais fácil Pó, 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 pó Aqui Ô Alice, Alice Olha só Eu fiz o caranguejo O patinho E o peixinho Eu fiz, eu fiz Ai, que bonitinho Vocês também gostaram? Coloca nos comentários Coloca nos comentários, hein? Vou tomar água, Aline Agora Pessoal, pra você fazer o papel Primeiro você é ente Sempre vai ter assim E depois faz assim Leve a sua farra O brincão O brincão O brincão O brincão Não desapareceu Mas já fizemos a primeira torre Agora vamos fazer a segunda Vamos Tração Acelera o vídeo Ou Troca o vídeo Ops 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 Pessoal, agora a gente vai fazer a segunda torre Já inventei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir no baltinho 3, 2, 1 e já Subestaca Cuidado, hein, Alice Vamos ver como vai sair essa torre aí agora Vamos Tcharam É, ficou meio destruído, mas tudo bem Eu acho que a gente tem que fazer agora aquele negócio aqui no meio Aqui, ó, pra ligar uma na outra assim só Opa, eu, pera, aqui, ó Eu acho que agora a gente tem que fazer pra ligar assim aqui, ó Uma torre na outra aqui Vamos fazer isso? Vamos Será que eu vou precisar mais de água? Pra ficar mais duro? Não achei Tive uma ideia Será que eu vou lá pra pegar água no secador? Vamos experimentos Isso, Alice Olha, nosso castelo tá bem parecido com a frente daquele castelo Tá Um pouquinho, né? Tá Verdade Eu acho que tá faltando uma coisa aí O que? A porta Não é, pessoal? Não tá faltando a porta? Tá Deixa eu fazer Com a pazinha, Alice O que você acha? Ah, eu vou fazer Pronto Ficou sensacional Eu gostei muito, pessoal E vocês? Vocês gostaram? Tive uma ideia O que, Alice? O que? Você vai usar os bichinhos? Estão todos caídos aqui Olha só O patinho A estrelinha Aqui é o rio E aqui é a ponte Outro bichinho que eu esqueci o nome Caranguejo Caranguejo O peixe Eu vou usar esse Esse E esse Vou usar esses três aqui Vou fazer bem rápido Porque eu fiz um escatou Meu Deus O peixe vai ficar em cima do castelo? Não É uma decoração Ah, Alice Põe o peixe ali Do lado da sua Do seu Da ponte É Isso, 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 isso Da ponte Que é Da ponte Eu acho que está muito seco Pega aqui, ó Bem lá dentro do buraco Aqui está molhado, Alice Aqui, ó Do ladinho Vem aqui Isso Pessoal Será que esse peixe mesmo está bonito? Vamos ver Oh Que gracinha Agora vamos fazer o patinho do outro lado Esse Está aqui Agora é o patinho do outro lado Esse é o lado dos patos Quá, quá, quá O lado dos patos Quá, quá, quá Quá, quá Gostaram da minha música? Gostei mais do patinho Tem música de patinho, não tem? Tem Canta ela Como que é? Eu não lembro Do patinho que foi passear? Aí ele se perdeu Aí o patinho voltou Aí depois que o patinho voltou Dois patinhos foram passear Aí eles se perderam Você ficou com a caia Eles se encontraram Ah É essa mesmo, pessoal Vocês sabem essa música? Coloca aí nos comentários Esse patinho quer sair Eu acho que ele vai passear Eu acho que ele vai passear Ai, ai, que engraçado você Eu amei, Alidia Mas vamos agora brincar mais lá na água Tchau, pessoal Mas antes Eu vou pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau